Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Os preços do trigo em grão estão firmes no mercado interno neste período de entre safra, apesar da desvalorização internacional. Em São Paulo, o preço do cereal no mercado disponível é o maior desde maio de 2020 e nos demais estados desde abril de 2021. Já a liquidez está abaixo do esperado por alguns agentes, mas há sinais de recuperação nas transações dos derivados, como no caso do farelo de trigo. Colaboradores do CPE informam que a demanda por esse derivado aumentou devido à seca no sul do país, que prejudica a qualidade das pastagens e a alta no preço do milho, substituto na ração. No mercado externo, os valores foram pressionados pelas informações divulgadas no último relatório do USDA, que indicaram aumento na projeção da produção mundial e menor volume exportado pelos Estados Unidos. Moinhos de trigo voltam com poucos negócios e o mercado é firme, devendo ganhar ritmo nos próximos dias, como explica o Vlamir Brandalize. Produtores que seguram o cereal vão valorizar o produto, pois o importado chega caro no Brasil. O trigo ainda não voltou efetivamente aos negócios, veja o trem aí passando e comemorando o transporte da safra. Moinhos voltando aos poucos e, por enquanto, ainda poucos negócios com o trigo nacional. Moinho voltando e trabalhando com o que tem em casa e devendo voltar as negociações nos próximos dias aí. Mas o mercado é firme, acima de R$ 1.500,00 a tonelada, R$ 1.550,00, indicativos ainda que chance de exportação. Uma exportação já desacelerando de novos negócios, porque agora a soja deve começar a dominar os portos brasileiros. E aí até o Porto de Rio Grande, que também estava com muito fluxo de exportação de trigo, agora deve desacelerar justamente porque os moinhos vêm para o mercado e vão ter que pagar valores iguais ou até acima dos valores que liquida na exportação para levar o trigo para casa. Os produtores que seguraram o trigo são produtores capitalizados e vão valorizar esse trigo porque sabem que o trigo importado não chega abaixo de R$ 1.700,00 a tonelada nos portos brasileiros nesse ano. Então o mercado vai seguindo firme e os negócios ainda lentos, mas devem começar a ganhar ritmo nos próximos dias. Os produtores começam a se movimentar em busca de insumos aí para o novo plantio do trigo aí desta temporada. Tudo apontando que vamos ter um crescimento diário, porque o trigo nessa última safra foi bem em produção, produtividade, qualidade e preços. É um dos melhores anos aí, mais de uma década aí, prosseguimento do trigo brasileiro. E deve seguir com forte demanda, né? Nessa temporada aí isso vai ajudando aí a girar mais, né? A safra brasileira é muito menor que a demanda e automaticamente o trigo importado não chegará barato ao mercado brasileiro. Esse é o quadro do trigo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E antes da gente encerrar, abraços pros nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí pra você, Adriano Dimas, Jeremias Rodrigues Cordeiro, Ieda Maia Magalhães, Erley Magalhães Pereira, também o Antônio Zama, Ana Luíza Barbosa, Maria Silva, Tereza Soares, Viviane Gomes, William Dias Barros, Matheus Botelho, também o senhor Juvenal e dona Cimeia. E lembre-se de curtir, compartilhar, comentar. Manda esse conteúdo pros seus amigos, nas suas redes sociais, pra todo mundo. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, que a gente vai tá esperando você aqui no próximo encontro, hein? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Beijo pra minha amada esposa e você até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural No mundo do campo as notícias escutar No mundo do campo as notícias escutar No mundo do campo as notícias escutar